Oi gente, o vídeo de hoje é um Get Ready With Me Se Arrume Comigo e um jantar E essa maquiagem ficou muito bonita, eu não peso muito assim pra sair a noite Claro que eu uso todos os produtos, mas eu procuro equilibrar o olho e a boca pra ficar um efeito mais natural Então vamos lá Eu começo usando sempre um primer, porque eu acho essencial pra tampar os poros e deixar a pele mais aveludada E aí eu aplico com o pincel língua de gato na zona T do meu rosto Próximo passo é a base, a base eu gosto não sempre de usar uma base muito levinha Eu gosto de uma base de cobertura média, principalmente pra noite Então eu aplico por todo meu rosto com o kabuki de topo reto Eu também gosto muito de esponja, vocês sabem disso Então eu vario, às vezes eu aplico com o kabuki, às vezes com a esponja E aí eu vou espalhando em movimentos circulares e de batidinhas no rosto Agora é claro que eu vou corrigir minhas sobrancelhas, acho que dá uma super diferença na maquiagem Depois que você pega aquela mania de corrigir as sobrancelhas, não tem como ficar sem E eu uso esse produto da Milani, que ele já vem com essa escovinha e esse pincel do outro lado Eu acho bem legal pra loiras E é tipo uma pastinha mesmo, como se fosse um delineador Que serve pra aplicar na sobrancelha e corrigir Aí agora eu selo tudo isso que eu fiz na minha sobrancelha com essa máscara de sobrancelha Que ela já adiciona cor também na Maybelline O próximo passo é aplicar o corretivo Eu gosto aí desse corretivo que eu tô mostrando pra vocês, que ele é em bastão E eu aplico em todos os lugares que eu quero iluminar do meu rosto Eu gosto muito de fazer esse jogo de luz e sombra também à noite Eu acho que dá muita diferença Olha a diferença Em alguma manchinha que eu tenho, alguma espinha E também em outros pontos, como o queixo, o nariz e também um pouquinho na testa pra iluminar Agora eu volto com o pincel, um pincel do Fiber, nesse caso eu troquei Que ele é menorzinho E eu vou dando batidinha no corretivo pra não deslocar ele Tá? Ele tem que ficar no lugar que a gente colocou Então se eu arrastar, isso vai parar em algum lugar e não é o que a gente quer Agora eu vou pro pó Eu gosto muito de pó translúcido, vocês já sabem E pra aplicar nesses lugares do corretivo eu gosto de aplicar com esponja Porque eu acho que ele concentra mais A minha esponja tá seca, tá? Pra fazer essa parte do pó eu não gosto de deixar ela molhada Porque senão perde o efeito A esponja molhada absorve o pó e fica, sabe? Fica bem estreita Então eu deixo nessa parte a esponja seca Então eu uso duas esponjas diferentes pra aplicar a base e também pra aplicar o pó E aí eu deposito nos mesmos lugares do corretivo Pro resto do rosto eu gosto de misturar dois pós Que são mais escuros do que o translúcido Eu não gosto de usar o translúcido no rosto inteiro Principalmente à noite Porque se decide bater alguma foto ou alguma coisa Sempre vai estourar Então eu misturo dois pós com cor Pra dar uma cor mais exata do meu rosto E também pra equilibrar com o meu corpo E aí eu espalho em movimentos circulares Sempre tirando o excesso pra ficar alguma coisa mais natural Pra não simplesmente depositar no nosso rosto Bom, agora eu vou espalhar aquele pó translúcido que eu deixei no meu rosto Absorvendo um pouco E eu vou tirar o excesso Porque com a esponja ele fica bastante, né? Excesso de pó Então isso serve pra tirar e não deixar nada marcado E nem que nada estare no flash Bom, agora eu vou fazer o contorno Vocês conhecem esses produtos que eu gosto muito de fazer o contorno Eu já fiz um vídeo aqui no canal Se eu não soltei eu vou soltar ainda E contorno à noite é uma coisa que eu não largo Eu não posso falar que minha maquiagem, assim, pra sair é leve Porque não é Eu não pulo nenhum passo da maquiagem Mas eu acho que no final deu toda a diferença, sabe? Eu gosto mesmo de me maquiar em qualquer hora, em qualquer ocasião E eu acho que fica bem bonito Então se vocês querem ver como eu faço contorno Eu faço mais levinho, assim, pra noite do que pra festas, claro Mas vocês podem ir no vídeo que eu vou soltar Ou soltei aqui pra vocês que eu vou deixar o link embaixo O blush eu também não tenho deixado de usar Eu sempre gostei dos blushes mais em tons de bronze Como vocês sabem Mas eu tô gostando agora de usar uns sozinhas Bem na massazinha, assim, do rosto Pra dar um ar mais natural na maquiagem E eu gosto de aplicar quando meu olho vai ser mais sutil, sabe? Pra não brigar muito com o olho blush Agora eu vou aplicar o meu iluminador Eu gosto de aplicar um iluminador, assim, mais sutil Mesmo que seja pra noite, sabe? Dá pra perceber o iluminador Mas eu tenho uma diferença entre esses dois que eu tenho Eu tenho esse e o Soft and Gentle O Soft and Gentle eu já acho que ele tem muita partícula de brilho, sabe? Então eu gosto mais de usar pra festas E esse daí pra sair à noite Que fica um efeito bem legal também Agora um lápis bege na linha d'água Pra abrir os olhos pequenos Eu gosto muito desse efeito Nunca mais usei lápis preto Agora eu vou começar a parte dos olhos Então eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha Bem ali no arco, onde ela levanta Com uma sombra mais cintilante Bem clarinha, mais begezinha, sabe? Com um pouquinho de brilho Ela é mais cintilante E eu deposito ali abaixo da minha sobrancelha E também nos meus cantinhos internos do olho Que dá uma... Deixa um olho mais aberto também Pra minha pálpebra móvel Eu vou usar o Soft and Gentle Eu molho ele com um pouquinho de baba Se você tem nojo Molha com um pouquinho de água Mas como é a minha própria baba Eu acho que, gente, não tem problema nenhum E eu acho que ele fica muito bonito molhado Então eu aplico esse iluminador na minha pálpebra móvel Fica um efeito sutil Mas também bem iluminado Então é isso que eu gosto E eu acho que pra noite combina super E conforme eu vou fazendo isso Eu vou molhando o pincel, claro Pra esfumar o meu côncavo Eu vou usar um tom mais rosadinho Pra não brigar com o blush Então... Eu sempre gosto de usar marrom Mas nesse dia eu decidi mudar um pouco, né? Porque só o marrom enjoa Então eu usei um tom mais queimadinho, sabe? De rosa Que não é um rosa aberto É um rosa queimado E fica muito bonito no côncavo Porque dá um fundo E deixa só mesmo uma sombra, sabe? Não é muita sombra que a gente coloca no côncavo Mas deixa um efeito bem natural Bem bonito Abaixo dos olhos Eu troquei o pincel Eu coloquei o mesmo que eu apliquei na minha pálpebra móvel Eu tô molhando E colocando o iluminador ali embaixo também Eu sigo todas as etapas de cima Pra parte de baixo dos olhos E aí eu troquei o pincel agora E tô aplicando aquele mesmo tom rosado No restante do meu olho Da minha pálpebra inferior Esse passo faz uma diferença pra mim Porque eu tenho olho claro Então eu não gosto muito de delineador preto Assim, pra maquiagens mais simples Então eu coloco essa mesma pastinha Que eu usei pra curtir a sobrancelha Aquela um pouquinho marrom Eu coloco bem na minha linha dos cílios superiores Eu acho que dá uma marcadinha a mais nos cílios E fica bem bonito Eu sinto a diferença Agora muita máscara de cílios Eu acho que é o efeito principal dessa maquiagem Que mesmo que você deixe sem sombra Pelo menos uma máscara de cílios Bem aplicada tem que ter Eu não tenho muita prática com cílios postiços E eu acho que também pra noite Dependendo do lugar que você vai Não precisa Então eu só aplico bastante máscara em cima E embaixo dos olhos Agora eu vou tirar a base da minha boca Eu sempre faço isso Dou uma molhada com a minha baba mesmo Num cotonete E vou tirando toda essa base da minha boca Porque se fica a base na boca Ela interfere na cor do batom Então eu sempre gosto de tirar Antes de aplicar o batom O batom que eu vou aplicar hoje É esse que ele é mais rosadinho Mas ele é um rosadinho mais queimadinho Sabe? Ele fica mais natural E como ele é bem mate Antes eu gosto de aplicar o Carmex Que é um hidratante labial Porque senão craquela demais Esse batom da Dylos Eu acho que craquela muito Então precisa de um hidratante labial antes E aí eu venho aplicando o batom Que ele é bem líquido e bem mate E esse foi o efeito final da maquiagem Espero que vocês tenham gostado Achei que ficou bem bonito Se vocês gostaram Curtam esse vídeo Se inscrevam também aqui abaixo no canal Pra acompanhar os vídeos E me sigam nas redes sociais Que vão estar todos os links aqui na tela Um beijo E até o próximo vídeo Tchau